Rapaziada que está assistindo, que acompanha o Rafael Pestana, por favor, só que dá um cliquezinho ali e se inscreva no canal. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o que você está assistindo, mas esse Pestana Futebol Clube, que hoje vai ser de uma forma diferente. A gente vai estar gravando aqui, porque na hora que a gente ia fazer o ao vivo, a luz começou a piscar, começou a cair. Então, não vamos deixar de fazer esse Pestana Futebol Clube maravilhoso. Muito obrigado a você que está deixando a gente entrar na sua casa. A gente vai fazer um debate sobre essa grande final Fluminense e Boca Juniors. Quero te convidar a se inscrever no canal, já deixar o seu like e vir com a gente para curtir tudo sobre essa final histórica Fluminense e Boca Juniors. amanhã, nesse sábado, dia 4 de novembro, às 5 horas, no estádio do Maracanã. Fluminense e Boca Juniors. Boca Juniors e Fluminense, porque o Boca Juniors fez a melhor campanha. O Boca Juniors deve vir com a seguinte escalação. Romero no gol, advíncula, Valentini, Figal e Fabra na linha de defesa. O 4 ali na defesa. Medina, Fernandes, um é o Pablo Fernandes e o outro é o Edgar Fernandes, se eu não me engano. Barco, olho nele, um grande jogador, um grande destaque do Boca Juniors. E no ataque, Cavani e Merentiel, dois centro-avantes. Então, é um time muito vertical e também muito objetivo nos seus contra-atares, principalmente com o Barco. Olho nele, ele deve jogar ali pela esquerda, pela meia-esquerda. Então, aí vai dar uma dor de cabeça ali, principalmente para o Samuel Javier e também ali o setor onde está o John Arias. Nino e Felipe Melo que podem estar aí com um ritmo de jogo, né, não tão 100% assim. São grandes jogadores, mas preocupam pela falta de ritmo de jogo. Outro ponto é que o Ganso está muito mal nos últimos jogos. Ganso, que vem jogando bem, muito bem, por sinal, jogou muito bem no ano passado, na temporada 2022, e fazia um grande ano também. Mas, nos últimos jogos, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Ganso vem muito abaixo. Vem ficado no banco, né, antititular incontestável. Será que o Fernando Diniz vai colocar o Ganso de titular? Essa é uma pergunta que permeia entre os torcedores do Fluminense. Será que o Fluminense deve escalar o Paulo Henrique e o Ganso entre os titulares? Ganso deve ser o titular? Comenta aqui embaixo. O William Nassif vai escalar o Fluminense. Será que ele vai colocar o Ganso entre os titulares? Confere aí! Como escalar o Fluminense? É, essa é a pergunta que acho que quase todo tricolor deve estar se fazendo, né, pra essa final entre Fluminense e Boca Juniors. E, assim, é uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida, porque se o Fluminense for com muita sede ao pote, e pra cima, o Fluminense pode acabar ficando exposto. E, talvez, se o Boca Juniors conseguir achar um, dois gols no contra-ataque, no primeiro tempo, pode ser que o Fluminense tenha mais dificuldades em conseguir reverter o placar. Agora, também, se o Fluminense começar com uma formação um pouquinho mais conservadora, vamos dizer assim, pode ser também que o Boca Juniors se sinta confortável em jogar o jogo, em jogar esse tipo de partida, né, pois não vai se sentir tão ameaçado ao longo da partida. Então, é uma incógnita. Com certeza o Diniz já deve ter uma ideia, né, sobre isso, né. Mas, assim, a minha visão, dando o meu pitaco, eu acho que o Fluminense tem, sim, muita qualidade pra conseguir resolver logo o jogo. Eu acho que, pela ousadia do Diniz, o Fluminense pode, sim, começar com uma formação um pouquinho mais ousada, talvez com o John Kennedy fazendo uma dupla ali com o Cano, e tentar surpreender o Boca Juniors e colocar uma intensidade já desde o começo do jogo. Pois, se o Fluminense conseguir fazer isso, colocar essa dificuldade, né, pra equipe do Boca Juniors e conseguir já achar um ou dois gols no primeiro tempo, vai ser muito difícil do Boca Juniors reverter isso no segundo tempo. E, assim, a equipe do Fluminense, os gols que ela toma, muitas vezes, é por uma falta de concentração. Eu acredito que, mesmo se o Fluminense entrar com uma escalação um pouco mais ofensiva no jogo, se o time estiver concentrado, mesmo assim, o time vai conseguir bloquear os contra-ataques do Boca Juniors. Porém, é necessário tomar muito cuidado com a equipe do Boca, pois eles são multicampeões da Libertadores, eles têm uma equipe muito experiente, uma equipe muito cascuda, um goleiro que é fenomenal, com um centroavante que todo mundo conhece bem, né, o Cavani. E o Boca Juniors sabe muito bem jogar esse tipo de jogo também, né. O Boca Juniors conseguiu chegar na final sem ter ganhado nenhum jogo no tempo normal. Todos os confrontos de mata-mata nessa Libertadores, o Boca Juniors passou nos pênaltis, empatando e levando para pênaltis. Então, é necessário que o Fluminense tome muito cuidado com isso. Sendo assim, se o Diniz tomar uma decisão amanhã de ter mais cautela no começo do jogo, até pensando que o jogo realmente vai ser desgastante, pode ser que tenha uma eventual prorrogação, então é necessário ter peças para aguentar jogar essa prorrogação com uma boa intensidade, com um bom nível de jogo. Se o Diniz decidir, então, ser conservador nesse sentido e vir com uma escalação já com o Martinelli, e deixando o John Kennedy para o segundo tempo, eu também vou entender. E até porque o Fluminense vai precisar ter muita, muita concentração, muita consciência tática, consistência dentro da partida para conseguir emocionalmente não cair para o time do Boca Juniors, né. O Fluminense vai precisar estar muito focado nessa partida e eu acredito que vai estar. E vamos ver, né, vamos ver o que essa final vai reservar para esse sábado. A cidade do Rio de Janeiro já está lotada de torcedores do Boca Juniors e os torcedores do Fluminense também estão fazendo uma grande festa pelas ruas, uma grande ansiedade. Então, com certeza, vai ser um jogão, um jogão de bola, né. Tomara que sem violência, mas esse é meu pitaco em relação à escalação do Diniz, né. Eu seria um pouco mais ousado, mas entenderei se o Diniz for um pouco mais cauteloso, né. Talvez seja por isso que ele é treinador e eu sou comentarista. Valeu. Agora os palpites da rodada. Fortaleza e Flamengo. Meu palpite é 2 para o Fortaleza, 1 para o Flamengo. O Flamengo está muito mal. Meu palpite para o jogo do Fortaleza contra o Flamengo. Um jogo muito difícil aí para a equipe do Flamengo, né, ainda mais que o Fortaleza agora que foi eliminado da Copa Sul-Americana. O Fortaleza vai vir com tudo nesse Brasileirão e vai tentar ainda buscar uma vaga na Libertadores. Então, eu acredito que o Flamengo vai ter dificuldades amanhã. O Tite ainda está implementando suas ideias no Flamengo. É um começo ainda de trabalho. Mas eu acho que o Flamengo também não perde esse jogo. Então, meu palpite para Fortaleza e Flamengo é 1 a 1. Vasco e o Botafogo vai ser um jogaço. O Botafogo, com muitos desfalques, eu acho que isso vai fazer o jogo dar uma equilibrada. Eu aposto no 1 a 1. Palpite para Vasco e o Botafogo. Jogo muito difícil para as duas equipes, né. O Vasco está aí brigando com todas as suas forças para saídas ao longo do rebaixamento. E o Botafogo está aí ainda tentando se recuperar de um golpe muito duro, né. Visando ainda a briga pelo título, né. Já que o Botafogo ainda é o líder do campeonato, né. Eu acredito que por esse equilíbrio, assim, no sentido das duas equipes ainda estarem buscando algo, vai ser um jogo muito aberto, mas ao mesmo tempo muito tenso. Então, eu acredito que esse jogo vai ser... Placar para esse jogo, cara. Botafogo e Vasco. Cara, eu acredito que esse jogo vai ser 1 a 1 também. E a grande final entre Boca e Fluminense. Jogo que vai dar o que falar, com certeza. Estou muito ocioso, né, para essa partida. Eu acho que vai dar Boca Juniors. Dar Boca Juniors. Acho que 2 a 1 para o Boca Juniors. É que eu acredito que o Fluminense vai conseguir vencer essa partida. Vai conseguir sua primeira Libertadores. Sua tão sonhada primeira Libertadores. Então, eu acredito que o jogo vai ser 2 a 1 Fluminense. O Fluminense vai conseguir achar dois gols no jogo, no primeiro tempo, né. Construir dois gols. E aí, no segundo tempo, no desespero, o Boca Juniors vai conseguir fazer um. Vai ter aquela emoção, vai ter aquele desespero. Mas o Fluminense vai segurar o resultado. Então, meu palpite, 2 a 1 Fluminense. E você, quanto você acha que vai ser essa grande final? Chega mais e comenta. Deixa aqui nos comentários. Valeu? Deixe seu like. É isso aí. Comenta o vídeo. Manda para geral. Esse Pestana Futebol Clube. Tamo junto. Valeu. Abraço. Galera, faça o seguinte. Se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito. E você vai curtir. Vai ser um deboche.